Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta para criar imagens com inteligência artificial de maneira gratuita. Se este vídeo de alguma forma estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando nosso vídeo então, antes de passar o conteúdo principal do nosso vídeo de hoje, que é a criação de imagens utilizando inteligência artificial, quero dar uma passada rápida aqui nessa parte dessa ferramenta, eu achei muito promissora também. Aqui nessa parte da ferramenta vocês vão conseguir criar vídeo avatar utilizando inteligência artificial. E o melhor de tudo galera, que aqui também é uma maneira gratuita de criar vídeo avatar. A ferramenta ela promete 30 créditos por mês para gente aqui de maneira gratuita e a cada vídeo avatar que a gente cria aqui dentro da plataforma ela te cobra um crédito desses 30 créditos. Eu criei aqui dois vídeos avatar como vocês podem ver aqui ó. E a ferramenta me cobrou dois créditos. Eu não vou criar o vídeo avatar agora aqui para não deixar um vídeo muito longo para vocês estarem assistindo depois. Mas depois vocês dão uma conferida aqui dentro da ferramenta, vai estar criando vídeo avatar aí caso vocês precisem. Bom, passado isso então pessoal, vamos continuar nosso vídeo aqui para criação de imagens utilizando inteligência artificial aqui dentro dessa mesma ferramenta. Vai estar criando nossas imagens aqui utilizando inteligência artificial aqui dentro da ferramenta. A gente vai estar clicando aqui em imagem estúdio e vai cair aqui nessa página pessoal. Aqui tem as criações que a gente já fez no caso né e aqui a gente tem para criar mais imagens. É bem simples para estar criando imagens aqui dentro. É aqui tem algumas configurações né. podem estar escolhendo aqui depois ó, que é a proporção da imagem 1 por 1, 3 por 2, 2 por 3 e o prompt né pessoal. E aqui ó, é prompt negativo caso você queira adicionar os prompt negativo tá. É uma ferramenta bem simples de estar utilizando e ela traz umas imagens bem interessantes aqui como eu posso mostrar para vocês aqui que eu fiz algumas aqui já. Olha, eu criei essas imagens aqui e essa ferramenta aqui, ela também te dá 100 créditos por mês tá, para estar utilizando ela de maneira gratuita. Nós está criando a imagem, então a gente entra aqui né pessoal e adiciona o prompt que a gente quer. Vou pedir para ela criar um astronauta aqui, fazer uma imagem bem rápida aqui, para nós, fazer um exemplo aqui para o nosso vídeo. Clica aqui em Flow. Link da ferramenta, como de costume, vai estar logo abaixo na descrição do vídeo para vocês. Vamos abrir essa imagem. Uma imagem legal né galera. Vamos criar aqui um cachorro. Aqui em Flow, está criando nossa imagem deixa no comentário aqui embaixo qual ferramenta você acha melhor e utiliza para criar as suas imagens com inteligência artificial ah ficou ali interessante esse cachorro aí vou deixar para vocês conferirem depois mais alguns links de vídeos de criação de imagens com inteligência artificial logo aqui abaixo na descrição então essa ferramenta aqui pessoal é mais uma possibilidade de vocês estarem criando imagens aí de maneira gratuita a ferramenta disponibiliza 100 créditos por mês então quando vocês fecharem os 30 dias que criaram a conta aqui dentro da plataforma e tiverem gasto já os 100 créditos vocês vão receber mais 100 créditos ah essa imagem do cachorro ficou bem legal também o negócio é ir testando os limites da ferramenta e conhecendo ela cada vez mais bom pessoal o vídeo de hoje era isso aí esse vídeo que estiver te ajudando de alguma maneira não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e ativar o sininho muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.